O que vocês lêem é Jameson, mas pode ser lido em várias línguas. Portanto, como já disse, temos o Jameson, temos os Jameson, em francês, os Jameson, em brasileiro, e por aí adiante o Tiangé, o mandarim. Portanto, há várias línguas. É a nossa primeira atuação, o Concentro, o pequeno chamado, e como tal vou só... Eu agora tenho a minha vida, a minha vida. Já agora... Eu estou chegando a minha vida. 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 Já agora, eu estou chegando a minha vida. Eu estou chegando a minha vida. Eu estou chegando a minha vida. E aí em baixo eu pui que o melhor. O que é isso? 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 O que é isso?